Duas pessoas morreram em um acidente na BR-163, no município de Novo Progresso. Duas carretas se chocaram e uma motocicleta, que seguia logo atrás, não conseguiu parar e atingiu em cheio a traseira de uma das carretas. O piloto e o carona não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Com a batida, as carretas pegaram fogo e ficaram destruídas.